Olá, muito bom dia! Eu sou Gabriela Moreno e começa agora o Boletim Tempo desta quarta-feira. E olha só, o governo do Amazonas aumentou os gastos em mais de 10% no primeiro semestre. Algumas pastas importantes, como a educação e saúde, podem sofrer cortes. Na fila desde as 8 horas da manhã, a dona de casa estava há mais de 6 horas esperando ser atendida pelo ginecologista neste hospital da Zona Centro-Sul de Manaus. No meu caso, eu estou com problema de... que não pode ficar muito sentado demorado, né? Aí fica difícil. E a senhora está sentada numa péssima posição? Eu estou sentada assim, porque lá dentro estava lá, agonia ficar lá, tem que sair para fora um pouquinho. E essa história se repete nas demais unidades hospitalares do estado. Além da demora pelo atendimento, a população ainda reclama da falta de leitos, escassez de materiais para cirurgias e até de medicamentos. Sem receber o repasse do governo há quatro meses, os anestesiologistas contratados mediante terceirização ameaçam parar as atividades. Na verdade, a gente já deveria ter parado, porque está uma situação que está ficando insustentável para a gente continuar mantendo a empresa e nossos sócios todos que têm família, têm suas obrigações. Enfermeiros e médicos também reclamam de atrasos nos repasses. Oposição ao governo no legislativo, o deputado Wilker Barreto aponta a má gestão do executivo como causa para a perda da capacidade de investimento. Quem aumentou o déficit da folha foi o governo, mas na medida que ele concede os aumentos, ele precisa ter, antes de conceder os aumentos, saber de onde vai sair o dinheiro. Ninguém dá aumento para depois correr atrás de onde vai sair o dinheiro. A despesa do governo do Amazonas cresceu 11% nos dois primeiros meses de 2019, segundo o relatório apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, a receita do Estado cresceu apenas 4%. Analistas apontam que esse desequilíbrio nas contas pode causar cortes na educação e, principalmente, na saúde. Paralelo a isso, o desemprego no Amazonas aumentou. Em 2019, a taxa de desocupação atingiu 15,9%. Com o Produto Interno Bruto do país crescendo apenas 0,5% ao ano, os bens de consumo deixaram de ser prioridade para o brasileiro, o que fez cair o ritmo de produção na Zona Franca de Manaus. O Brasil vive um compasso de espera, tanto por causa da reforma da Previdência, como por causa da reforma tributária. Essas duas reformas são da maior importância para o nosso país, podem melhorar bastante a economia. Para driblar essa crise, o Estado tem procurado facilitar a chegada de empresas ao polo industrial, principalmente do setor energético. Vereadores voltaram do recesso parlamentar essa semana. E nos bastidores, discussões sobre a compra de um novo painel eletrônico, que custou mais de 600 mil reais. O novo painel eletrônico ainda não chegou ao Parlamento Municipal, mas deve substituir o antigo já nas próximas semanas. Ao custo de 630 mil reais, a tecnologia promete melhorar a qualidade dos trabalhos na casa. O painel tem 14 anos, tem dado diversos problemas, já por várias vezes ele apagou e não tem peça de reposição. Então nós fizemos a aquisição de um novo painel, um painel muito mais moderno, um painel que vai permitir que a tecnologia que ele tem se inserir também nos processos legislativos. Mas não é dessa forma que o investimento está sendo avaliado pela população. Acho que isso não é necessário, não. Eu acho que para que o nome deles venha a aparecer, tem que mostrar trabalho. Nada a ver, porque não investe esse dinheiro em outras coisas, né? Naquele pessoal que está lá debaixo do viaduto, na gente aqui que é vizinho, feirante, nós precisamos de ajuda. Após três semanas de recesso parlamentar, os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Manaus voltaram nesta terça-feira. A previsão é de que durante esse segundo semestre sejam votados pelo menos 200 projetos. Entre eles está a Lei Orçamentária Anual do Município de 2020. No primeiro dia de trabalho após o recesso, o principal tema discutido no plenário da Câmara foi a revitalização dos transportes públicos da cidade. A maioria dos parlamentares se pronunciou sobre o assunto, sugerindo ideias e aprofundando a busca por soluções. Eu acho que agora está na hora de a gente regriar a nossa CPI, que foi feita no passado, para a gente tentar ou expulsar as impediões daqui, colocar outra empresa que tenha compromisso com a população. Se não for, vai continuar, vai acabar nosso mandato do prefeito e os ônibus vão ser colocados em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro vem a Manaus no próximo dia 25 para uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA e CAES. A repórter Mariana Rocha tem os detalhes. É isso mesmo, a informação foi confirmada pela superintendência da Zona Franca de Manaus, que já falava aí na vinda do presidente Jair Bolsonaro há pelo menos sete meses. Segundo a SUFRAMA, o presidente ainda não tinha vindo a Manaus por conta da incompatibilidade na agenda presidencial. Mas já está confirmada. A vinda de Jair Bolsonaro no próximo dia 25 é na quinta-feira da semana que vem, onde ele desembarca em Manaus para participar da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAES. Uma reunião importante aí, segundo os empresários, a Federação das Indústrias e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas para atrair investimentos para a Zona Franca de Manaus. O primeiro semestre, a Zona Franca de Manaus passou aí o polo industrial por momentos difíceis, de crise econômica e também de pico de desemprego. Está aí, então, a importância da vinda do presidente Jair Bolsonaro para estreitar essas relações entre o governo federal e atrair novos investimentos para a Zona Franca de Manaus. Nós vamos acompanhar todos os passos do presidente na quinta-feira da semana que vem, tudo o que foi discutido nas reuniões para informar aos nossos telespectadores em todos os nossos telejornais. Eu volto com você no estúdio. Em Presidente Figueiredo, a falta de abatedouro deixou o quilo das carnes mais caro para os consumidores. Veja na reportagem. O abatedouro do município está coberto pelo mato. Há mais de cinco anos, o estabelecimento teve as portas fechadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas. E o motivo maior foi a salgadeira de couro, que estava irregular. O couro, devido à faroestosa, tem que sofrer um tratamento. E não tinha estrutura nenhuma. Estava pequeno, estava armazenando a couro a céu aberto e estava saindo clandestino do município. E a estrutura do próprio abatedouro em si já estava ociosa, estava pequena. Foi construído há muito tempo atrás, em 97, para matar 30 boi por mês. Já estava se batendo mais de 200. Por mês, aí, a estrutura pequena não tinha condições. Com o abatedouro fechado, o valor da carne ficou bem mais caro para o consumidor. Muito caro, muito. É muito alto o preço da carne. A gente, com um ganho, um salário, a gente passa mais dificuldade, porque a gente não tem condições de comprar carne quase mais, não. Só quem tem uma postezinha já mais gordinha, aí vai para a carne todo dia. Segundo dados da ADAF, por mês, são abatidos cerca de 120 animais. Desses, apenas 20% não passam por fiscalização. No mercado municipal, muitos açougues já fecharam as portas. Já neste outro estabelecimento, o açougueiro diz que o custo elevado da carne se deve à despesa com o transporte dos animais até Manaus. Porque tem uma logística dobrada, que tem que comprar o gado do fazendeiro, tem que pagar um caminhão para levar o frete para Manaus, e tem que trazer no caminhão baú, que é o frigorífico. Aí se torna bem mais caro para o consumidor, se torna o consumidor pagando mais caro. Segundo o secretário de produção de Presidente Figueiredo, já existe um projeto para a construção de um novo abatedouro. Agora é aguardar parcerias para a execução. Isso demanda um tempo, porque nós temos que solicitar documentos, montar documentos. Mas uma grande parte dos documentos já estão conosco, falta só parte de uma declaração também da Manaus Energia, dizendo que há viabilidade no projeto, porque passa a rede de energia local. Então, assim que nós montarmos, nós enviaremos de novo para a CEPRÓ, e aí ela vai elaborar o projeto, mandar seus técnicos para elaborar o projeto. E, tanto com esse projeto em mão, nós vamos correr atrás de parceria com o governo do Estado, com o governo federal e até mesmo com a iniciativa privada. São 10 horas e 10 minutos. No próximo bloco, no próximo intervalo, você vai ver que o Ministério Público está interferindo para que os motoristas de aplicativos parem de recusar corridas por cartões de crédito. Você passa por isso? Confira no próximo bloco, já já.